Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geek World e hoje eu trago para vocês jogo novo no canal, trago o Savage Hunter Um joguinho bacana, não há nada melhor do que começar a semana com MMORPG novo e grátis Esse MMORPG foi lançado agora no dia 6 de dezembro, então ele está novíssimo, um joguinho bem bacana, um jogo grátis para vocês estarem baixando Eu vou estar deixando o link do site oficial do game para vocês estarem baixando, caso vocês gostem do game depois de assistir esse vídeo Já vai deixando aquele gostei de um vídeo para ajudar o canal Está passando agora e não é inscrito? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Compartilhe com os amiguinhos que a galerinha está conhecendo o trabalho do canal e vindo fazer parte da família Geek World Vamos partir aqui para o vídeo galera, eu quero agradecer mesmo a vocês que estão apoiando o canal Valeu mesmo galera, vocês são demais, obrigado mesmo pelos seus comentários, suas dicas Eu amo mesmo estar conversando com vocês, eu amo de coração Eu já criei esse personagem aqui, o Geek Ozylda e o Guardian O Geek Ozylda é muito famoso já, o Geek Ozylda é bem conhecido já Tem esse pet aqui galera, que eu domei, esse é um dragão do início do jogo Vocês vão aprender, daqui a pouco eu falo mais sobre como vocês domar esses dragões É muito bacana isso, eu gostei muito, é um ponto forte do game, é isso, eu gostei demais Eu vou entrar aqui e fazer rapidão aqui galera, eu queria mostrar a criação de personagem para vocês Porque esse jogo aqui tem uma customização bem bacana Para você que gosta de customizar seu personagem, deixar seu personagem diferenciado aí E deixar você fazer seu personagem do jeito que quiser, é bem bacana mesmo, vocês vão ver Eu não, eu gosto muito do personagem já para determinado, eu nem mexo muito, só mexo um pouco É a cor do cabelo, é besteira, eu mexo pouca coisa mesmo dos personagens No momento, no início, só tem essas quatro classes galera Mas eu acredito que mais para frente, como o jogo é novo, mais para frente vão ser lançados aí mais classes Mas no momento tem o Guardian Infelizmente o jogo não está em português galera, o jogo está em inglês Mas vou passar rapidão aqui mesmo, porque eu quero mostrar em si A gameplay em si, como vocês verem como é o sistema de combate, como é o estilo do jogo Tem o Guardian galera, que foi o personagem que eu fiz, que eu já joguei um pouquinho para testar o jogo Tem o Ranger, deixa eu voltar aqui, que você pode estar escolhendo tanto masculino ou feminino Bem bacana isso Tem o Ranger aqui, você pode estar escolhendo ou feminino ou masculino Tem o oráculo, tanto masculino ou feminino Aqui embaixo tem a descrição da classe Infelizmente o meu inglês não é lá, essas coisas Tem o sorcerer aqui, feminino e masculino Eu vou estar criando aqui o Ranger galera, porque o arqueiro é a minha segunda classe preferida Eu gosto muito do Tanker né, do cara com a espada de duas mãos, a espada de uma mão mesmo ou escudo E minha segunda classe mano, minha segunda classe mesmo é o arqueiro velho É o Ranger, o Ranger para mim é muito top Eu vou estar criando aqui a Geek Ozylda, como eu criei o Geek Ozylda, eu vou criar a Geek Ozylda agora velho Bem conhecida por muitos aí também Aí aqui que começa mesmo a sua customização Tem um bocado de opção galera, é bem 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 bacana mesmo Mas eu como eu de costume, eu já avisei, já falo aí pra galera já que me conhece Já vem seguindo o canal já faz um bom tempo Sabe que minha, eu não perco muito tempo com customização velho Eu não sei fazer nada, eu crio meu personagem assim Eu pego o personagem já pré-determinado, mexo poucas coisas mesmo Aqui eu posso estar mexendo aqui a cabeça velho Olha o tamanho da cabeça, deixa eu dar um zoomzinho aqui Deixa eu baixar Aqui pronto Olha o tamanho da cabeça da boneca velho Deixa aqui, deixa no zero, deixa no zero Mas vocês podem estar mexendo Olha o tamanho do corpo Vocês podem estar mexendo aí Em várias, várias Olha pra isso Bocada de coisa do corpo, tá vendo aí Como eu não mexo velho Eu sou um Eu faço cada cagada velho Quando eu tento mexer o personagem Eu vou deixar tudo zero Pronto, aqui você vai criar seu personagem galera Você vai estar A face aí, o rostinho Você vai estar modificando aí Beleza A cor do cabelo Não, aqui é o estilo do penteado do cabelo Tem vários aí Você pode estar Mexendo aí Também tem um bocado A customização está bem bacana mesmo Você que gosta velho Também de cabeça Cadê a cor dos cabelos Não tem não Ah não, a cor do cabelo é aqui Cadê, cadê, cadê Aqui, você vem aqui E mexe Aqui é pretinho Deixa a cor do cabelo Aqui bem bacana Aqui tem as roupinhas Já que você Dá uma testada Pra vocês verem como é que ela fica Tem essa primeira Tem essa segunda aqui Que é bem bacana Essa terceira Galera, eu vou passar bem rapidão Aqui mesmo Pra gente ir logo pra gameplay Pra vocês verem como é que é Essa roupa é massa Bacana Eu não vou finalizar o caractere Porque é só você botar o nome aqui O nome do seu personagem Vamos dizer Eu ia botar Gui Cozida Mas eu não vou fazer aqui Agora eu vou Voltar Eu vou voltar aqui tudo E vou mostrar isso aqui Porque eu já estou com Um dragão É dois dragões Domados já Eu quero mostrar isso aqui Pra vocês Então eu vou entrar na partida aqui Galera Eu não vou deixar no No Vou coeditar aqui O download aqui E a gente já entra Na partida Beleza Vamos lá Pronto galera Começou aqui Tá aí o Gui Cozida Pra vocês verem aí Com a sua armadura Reluzente aí Do seu escudo Top aí O verdadeiro Tank O guardião Gui Cozida Tá aí galera Vamos fazer aqui Eu posso estar Jogando mais Com a telinha assim Dando zoom No botão do meio Do mouse Ou eu posso estar jogando Mais afastado Aí caso Né Caso eu goste Mas eu gosto assim Mediano Tá bom Assim essa distância Aqui Deixa eu ver Essa distância aqui Tá bom pra mim Que ficam vendo O cenário Como vocês podem ver O cenário é bem bacana Mesmo Bem legal Velho Tô gostando do game Tô gostando do jogo O único ponto assim Que eu fiquei um pouco assim Que até a gente aqui No Brasil Fica um pouco ruim Pra gente É o ping Velho O ping dele é lá em cima Devido aos servidores Que eu tô jogando Servidor norte-americano O ping É 240 Mas eu já cheguei A jogar com o ping Entre 190 200 Depende né velho Depende também Mas eu tô A 200 Mas é assim A maioria da parte É 200 Acima de 200 Mas tá dando pra jogar Single play Tá dando pra jogar Se fazer as casts Dá sim Tá dando sim Tá dando pra jogar Só fica um pouco complicado Quando começar o pvp frenético De guildas vs guildas Que tem lá no site Lá que tá falando Que vai ter aí Uns pvp bem bacana De guildas Contra guildas E o bacana Galera Eu vou tá deixando Não se preocupem Eu vou tá deixando O mesmo link oficial Do game lá Do site Pra vocês estarem Entrando lá E comprovando Lá Dando lá Depois que você já Tira esse vídeo Se você gostar Do game E quiser baixar Pode lá Acessar o site Lá você pode tá Baixando o jogo Jogo grátis Lá no próprio site Vocês vão ver Lá que ele tem falando Tem um compêndio Lá de dragões Uma coisa bacana Me chamou muita atenção Nesse game Um ponto muito forte É sobre isso As montarias dracônicas Que você pode tá Capturando E transformando Ela em montarias Ou em parceiros De combate mesmo No momento Eu tô com duas montarias Dragões Aqui Que vocês podem ver No estábulo Eu tenho dois Aqui Eu tenho esse E tenho esse aqui Esse azulzinho Que a pessoa pega No início do jogo No tutorial mesmo Você pega ele E esse aqui Eu peguei em uma dungeon Fiz uma dungeon E peguei ele Eu tô bem no início Do game Eu só tô nível 8 Eu vou explicar Um pouco sobre o game Segue esse vídeo Aqui galera Não é um tutorial Uma dicas do jogo Uma Não é cara Não é É mais uma apresentação Do game pra vocês O game é recém lançado Se eu não me falho A memória mesmo Foi agora No dia 6 de dezembro O game foi lançado Eu baixei Eu vi a notícia lá Baixei o game Testei Gostei do game Então eu tinha que trazer Aqui pro canal Vou mostrar aqui Um pouquinho Como é que é o combate Aqui pra vocês Vou derrotar esse Esse dragonzito Aqui Que tá Apanhando aqui Do gui cozido O gui cozido é muito forte Chegou outro personagem Um jogador ali Um mago Um mago Um sorcery Beleza Tem um dash Dois cliques no botão No W Do botãozinho Que ele anda Ele dá o Vai consumir Estamina Tanto como A esquiva Também Tem um esquiva 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 sobrenatural Gasta Estamina Vocês podem ver Eu vou explicar Um pouquinho Vocês podem ver Aqui no canto Superior esquerdo Tem três Barrinhas Uma vermelha Que é UPV A azul Que é os action points É como se fosse a mana Das skills Quando você vai Pegando as skills Você vai usando E gastando ela E esses Dragon soul points Servem na questão De você Quando você For capturar Um dragão Quando Esse dragão Aqui É porque Existem várias Raças de dragões Esse dragão Aqui é bem pequeno Que é o Verdant Predator Dragon Caramba Meu inglês Tá a fogo Meu inglês Tá cada vez Melhor Ele vem me Atacar Ele tá hostil O nome dele Tá vermelhinho Assim Ele tá hostil Mas vai ver Vai ter alguns dragões Que você vai tá Pelo cenário Dungeons Ou algum lugar Assim E vai tá Com o nomezinho Amarelo Então ele não é Hostil Não é um dragão Hostil Então você vai tá Podendo capturar ele Você vai chegar Aqui Vocês podem ver Aqui na técnica de atalho Seis É capture dragon Você vai tá Podendo apertar Perto dele Você vai tá Capturando ele Que é esse aqui Que pousou aqui Ó o dragão Do Desse personagem Jogador aqui Dragão massa Hein velho Você vai tá Podendo capturar ele Vai ter um Você vai Vai ter um negocinho Lá Você vai ter que Ter cuidado Mesmo Capturar Você vai ter que Passar por Uns Negócios Aqui O Wolf Dragon Caramba Esses zumbis Aqui Se esse Deu Aquele dragonzinho Ali Aquele que não Tivesse hostil Eu ia tentar Capturar aqui Pra vocês verem Como é que é O sistema de captura Mas no tutorial Galera Bem no início Vocês vão aprender Mas eu queria mostrar Consomem aquela 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 estamina Amarelinha Que é o Como é o nome Dragon Soul Point Ele fica montado Galera É bem engraçado É bem legal Mesmo É bem bacana O sistema De captura Capturar Os dragões É bem legal Enfim A pessoa Monta Faz Uma montaria Lá Uma montada Na Montada No No dragão E fica Fazendo Um puzzle Tem um puzzle Lá Que você tem Que tá Olha aqui Vai ser até Um Uma raposazinha Que bacana O cenário Tá muito bonito Do game O cenário Eu gostei Muito Do cenário Do game Você vai passar Um puzzle Lá Você conseguindo Você captura O O dragão E ele vai ser Seu parceiro Tanto de montaria Como de combate Eu vou Pra aquela cidade Ali galera Que é a cidade Do início Do game Mesmo Que a pessoa Aparece lá Mas antes disso Eu vou summonar Aqui o dragão Pra vocês verem Tô summonando Esse dragão Aqui que eu peguei Na dungeon Bem bacana Bem bacana Né galera Isso aí Tô voando com ele Bem bacana Legal isso aí Eu achei um ponto Forte do game Foi isso Você poder capturar E lá no site oficial Eu vou estar dizendo Que você vai poder Capturar mais de 600 tipos De dragões Mano Muito legal Isso Muito legal O jogo Grátis Bem bacana Velho Posso estar Tanto voando Como indo Com ele Pelo chão Deixa eu summonar O outro aqui Pra vocês verem Não Nem esse não Sai É o outro Deixa encherido Esse aqui Aí Quando eu summonei Daquele jeito Ele ia ficar Ao meu lado E ele ia me ajudar Em combate Só que Quando ele tá Me ajudando Em combate Ele fica Só em determinado Tempo Alguns minutos Depois ele se some Que bacana Muito legal Tem um dash Também Tem um rasante Dois toques Pra frente Na tecla Que faz Andar Irrasante Deixa eu entrar Na cidade Pra vocês verem Deixa eu desmontar Aqui Do dragão Aqui tá a cidade Do início Mesmo Aqui você pega Várias casts Galera Lá no site Oficial Que tem mais De 4 mil Casts Então dá pra brincar Sozinho Caso Você não tiver Nenhum amiguinho Jogando No momento Dá pra brincar Muito Jogando E dá pra brincar O mundo Tem uma historiezinha Bem bacana Também Isso aqui é uma cast Essa interrogação amarela Eu tenho algumas casts Selecionadas Que eu tenho que fazer Que são aquelas Deixa eu mostrar Também aqui Você clicando nela Vai aparecer A descrição Da missão Tudo E tem a localidade No mapa Que é nessa localização Aqui Deixa eu mostrar O mapa Pra vocês O mapa é bem bacana Esse aqui é o mapa Do território de Pureitia Esse mapa aqui Bem bacana Aí tem o Mapa mundo Todo O mapa Posso ser que eles Dê uma melhorada Nesses mapas Porque esse aqui O jogo também Tá recém lançado O jogo tá no início Deu uma bugada Já aqui Meu Deus do céu Volta Tem alguns bugs Sim Tá no início Do jogo É bem Bem recente Lançado Mas é bem bacana É bem bacana Aí vocês podem ver Como eu falei Esse vídeo É mais uma apresentação Do game em si Eu tô no início Do game mesmo Nível 8 As armadurazinhas Eu peguei Essa armadura Já aqui Essa espada Deixa eu mostrar Aqui O inventário Aqui Tem essa espada Tem essa calça Mas a calça Que eu tô usando É melhor Tem isso aqui O meu inventário Tá bem pouquinho Espaço mesmo Mas depois vai liberando Mais espaço aqui Beleza E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado mesmo Não vou esticar muito Esse vídeo mesmo É só pra vocês Estarem vendo aí Que tem mais um joguinho Um MMO RPG novo Na área aí Pra vocês estarem conhecendo Não há nada melhor Do que Começar a semana Conhecendo mais um Joguinho bacana Um joguinho legal E eu faço de tudo Aqui a Geek World Nós aqui da Geek World Fazemos de tudo Pra estar trazendo Apresentando pra vocês Joguinhos maneiros Joguinhos bacanas Pra vocês estarem Se divertindo Beleza Então eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa aquele gostei De um vídeo Pra ajudar o canal Tá passando agora De não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tudo de bom Sempre pra vocês Compartilha o vídeo Com os amiguinhos Pra galera Estar conhecendo O trabalho do canal E vindo fazer Parte da família Geek World Tudo de bom Sempre mesmo Pra vocês De coração Eu vou ficando por aqui Até a próxima galera E que a força Esteja com vocês Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau, tchau.